A tua alma é mais do que o teu corpo Teu corpo é só um instrumento pra tua alma A gente não é só essa carne que vê no espelho A gente não é só esse corpo que vê no banheiro Da academia, todo dia A gente é luz, é vibração É frequência com consciência Pensa nisso